Aqui é a varanda, e aqui é a outra vista que tem aqui, maior, que fica de frente mesmo. Centro de Dubai, aqui, World Trade Center. É isso aí, ó. Aqui é a vista aí, ó. O metrô passando aqui na frente, no caso. Muito show. Aqui agora são 5h40, 5h30 eu acho. E é isso. MTV Intercâmbio aí, ó. Trazendo os candidatos pra Dubai. Valeu Toledo, tamo junto.